Pera aí galera, acho que aconteceu alguma coisa aqui, vocês viram no título do vídeo? Eu recebi skins adiantado entre aspas, porque, tipo assim, na verdade eu recebi adiantado, só que tipo assim... Vocês vão entender, olha só o que eu vou falar pra vocês, na hora que vocês forem comprar qualquer coisa que seja, código Gabriel Jeff na loja, tá? Muito obrigado mesmo a todo mundo que está me apoiando, tamo junto mesmo. E galera, olha só, eu recebi um e-mail da Epic Games, eu vou até ler pra vocês aqui ó, em primeira mão pra vocês. Eu recebi um e-mail ontem, tá? Literalmente ontem, dia 12, falando que eu ia receber skins do dia 13, e essas skins do dia 13 que eu ia receber às 11 da manhã, ia chegar na loja de itens às 21 horas do dia 14 de março. Só que acho que deu um problema aqui galera. Olha só, eu vou ler, não falei isso pra ninguém, vou literalmente ler com vocês agora. Olha isso daqui, presta atenção ó, o Festival das Lanternas este ano já está com a corda toda. Ok, mas ainda temos mais conteúdos para animar a temporada. Fique de olho no conjunto Luminescência Lunar, que chegará ao seu vestiário do Fortnite no dia 13 de março. Então eu recebi aqui ó, dia 13 de março às 11 da manhã. Um dia antes de chegar à loja de itens às 21 horas do dia 14 de março. Só que, embaixo tá escrito, olha só o que você vai ganhar. Traje de príncipe, príncipe é meio difícil né? Príncipe Samir, traje de princesa Nora. Cara, literalmente, e o conjunto inteiro também ficará disponível com uma forma de pacotar por mim 200 V-Bucks. Galera, a Epic Games me mandou esses itens, acho que aqui vai estar adquirido. Aí ó, gente, vocês podem ver, vocês podem ver. Eu não sei qual foi a última vez que eu gravei, acho que no meu vídeo de desafio lá do canal Gabriel GF Tarefa, vocês vão ver que tá os V-Bucks abaixados acho que 200, que foi que eu comprei o emotezinho aquele de AFK, tá ligado? Eu comprei o emote AFK, ele tá em algum canto aqui da loja, tem muita coisa aqui na loja. Tipo, aqui ó, eu comprei esse Be Back Soon, tá vendo? Eu comprei ele por 200 V-Bucks. Ok, beleza. Só que eu recebi esses itens aqui adiantado da Epic Games, cara. Eu recebi aqui o pacotão Luminescência Lunar. Eu não comprei, eu não gastei meus V-Bucks, eu não fiz nada. Tá? É porque eles falaram no e-mail que esses itens aqui desse pacote iam chegar amanhã, no dia 14. Então eu ia postar agora de noite, agora no dia 3, um dia antes, né? De vir pra loja. Porque hoje eu tô bem na correria. Mas não tira o fato, né, que a gente recebeu da Epic Games. E eu vou trazer um vídeo aqui, né, bonitinho aqui. Entrando na partida pra gente testar as skins e os estilos e etc. E ver se vale a pena aí comprar qual item do pacote que vale a pena. Mas eu vou falar pra vocês que eu, minha opinião, vale muito a pena você comprar o pacotão com as duas skins. As duas skins estão muito bem feitas. Como vocês podem ver, eu já mostrei pra vocês no vídeo da loja, do GabrielGF, loja de itens. E também no meu canal principal. Então a skin do Samir tá muito da hora. Mas, cara, a skin da Nora... Acho que é Nora? Nora? Nora. Nora. Acho que é Nora. Cara, eu curti pra caramba, mano. Muito, muito, muito mesmo. Até a skin de Lego, muito legalzinha, né, velho? Olha que legal. E olha só, a skin da Nora, ela tem ali os estilos dela que eu até mostrei pra vocês. E ela tem esse estilo aqui e esse daqui com a máscara. Cara, ficou muito legal, né, mano? Mas acho que eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui que é o padrãozinho dela. Muito legal. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui no meu vestiário. Vou clicar aqui. É tanto que eu já sabia que eu ia receber os itens adiantados. E eu até cliquei aqui em classificar e filtrar. Eu coloquei recentes lá. Não tinha nada. Não tinha recebido nem porque eu não tinha dado o horário. Mas eu limpei. Sabe aquele exclamaçãozinho amarelo que mostra quando você recebe um item novo? Aqui, ó. Esses itens aqui, tá vendo que tem um amarelinho aqui em cima de coisas novas? Então, eu limpei todos. Porque daí eu queria... Eu literalmente ia querer saber qual era os itens que eu recebi. Então se eu clicar em recentes, os últimos vão ser os que eu recebi aqui, ó. Nora. Proteja sua chama interior. E o Samir. Detentor de um conhecimento ancestral. Pô, que legal, véi. Até rimou. Bom, vou testar aqui primeiro a skin da Nora. Não, na verdade eu vou testar a primeira do Samir e depois da Nora. Vamos lá. Samir. Eu quero ver qual que é a mochila do Samir. Eita, aí é um problema. Acho que eu vou ter que ver lá na loja, né? Lâminas lunares ou lampião lunar. Eita, qual que é aqui? Ó, o Samir ele vem com a lâminas lunares. Ok, ok, ok. Lâminas lunares é a da skin do Samir. Pera aí. Ah, tô no lugar certo. Vou colocar aqui em recentes. Aplicar. Lâminas lunares. Aí, ó. Esse aqui é o combo dele, tá? Como vocês podem ver aqui. Top demais, mano. Esse skinzinho tá muito legal. Quero ver em gameplay. É, eu recebi... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, eu recebi os dois trajes. Tá, beleza. O conjunto ficará disponível em forma de pacote de 1.800 webux. Mal podemos esperar para você celebrar o Festival das Lanternas com estilo. Você pode ver mais detalhes do Festival das Lanternas 2024 no nosso blog oficial. Obrigado, galera da Epic Games. Muito obrigado ao Fortnite Brasil. Obrigado, Gabriel Contessoto. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado mesmo à galera do Fortnite. Obrigado, Epic Games, por terem me mandado esses itens aí adiantados. Agora a gente vai testar aqui. A gente vai entrar em uma chave personalizada. E a gente vai testar aqui no Construção Zero mesmo. E a gente vai ver como que é esse skin gameplay, cara. Eu tô querendo ver. Gente, eu volto em breve, tá? Eu volto em breve. Provavelmente em alguns segundos. Eu vou fazer isso aqui, ó. E vai cortar o vídeo. Então, eu... Volto em breve. Eu nem sei se a transição ficou certa. Tanto que eu nem tô editando esse vídeo. Tá ligado? Eu tô literalmente só cortando aqui no meu programa de gravação. E, galera, olha a skinzinha dele. Que da hora, mano. Tem literalmente física na roupa, mano. Que bonito, velho. Oh, muito legal. Muito legal. Eu vou cair aqui na parte de neve mesmo. Ainda bem que tá de dia. Eu espero que na segunda partida esteja de dia também pra gente poder ver a skin feminina. Pera aí, galera. Eu tô jogando tudo no máximo. Se tiver dando umas travadinhas... É porque, né, mano? Sabe como que é? O jogo tá todo no épico. Tá na máxima qualidade possível. Então, tipo... Sabe como que é, né? Se tiver dando umas lagadinhas. Mas já vai parar. É só eu dropar aqui que daí ele já dá aquela estabilizada. Eu vou ver de cair num lugar que tem umas árvores, pelo menos, pra eu poder quebrar, né? Porque eu quero ver o barulho, né? Da piraqueta. Ai. Brisei agora totalmente. Eu falei que ia ver o barulho da picareta, mas não tem barulho da picareta. Mas eu quero ver como que é... Como que fica, né? A skinzinha aí quebrando. O problema é que não dá pra ver construindo, né? Eu jogo no modo sem construção. Ah, e se vocês tiverem assistindo esse momento do vídeo, fala pra mim. Vocês jogam aí no modo sem construção ou no modo com construção? Eu quero saber. Comenta aí. Olha só. Mano. Eita, caramba! Nossa senhora! O tanto de partícula. Olha isso, mano. Nossa, eu não jogo com o jogo todo no máximo desse jeito que vocês estão vendo, tá ligado? Tipo, realmente, eu não jogo no jogo todo no máximo. Mas olha esse gráfico. Que coisa mais linda, velho. Olha só, velho. Mano, que da hora. Deixa eu ver ele fazendo emote. Vou fazer cá. Galera, o que vocês acharam da skin? Vocês curtiram? Vocês gostam desse tema, mano? Mano, tema lunar ficou muito legal, velho. Vocês gostam desse tema, tipo... Mano... Uma parada que eu vou falar pra vocês, eu já falei nos outros vídeos, mas vou repetir aqui. A Epic Games tá fazendo umas skins, uns detalhes nas skins muito da hora, mano. Isso eu tenho que literalmente bater palma, cara. Porque, tipo, olha cada detalhe, mano, da skin. Olha o tanto de detalhe. Tipo, se você realmente for parar pra ver, olha o tanto de detalhe na skin, na roupa, na manga, no cinto, ali embaixo, na roupa, na ponta da roupa, nos detalhes, no acessório da roupa. Cara, na moral, vamos ver o segundo estilo da skin feminina. E agora estou com a skin feminina. O que vocês acharam, pessoal? Fala pra mim uma nota de 0 a 10 pra skin feminina. Eu quero saber se... O que vocês acharam? Vocês curtiram a skin feminina ou a masculina? Ou qual que você achou mais da hora? Eu quero que vocês comentem aí nos comentários que eu quero saber. Então já comentem que eu vou estar dando aquele famoso amém no comentário de vocês. E, pessoal, olha só. Ó, quebrando as paradinhas topzera. Deixa eu ver fazendo emote. Mano, que da hora, véi. Sério, muito obrigado, galera da Epic Games. Tamo junto demais. E, cara, que skin legal, mano. Mano, eu gostei pra caramba, velho. Olha só, tem até um detalhezinho se mexendo ali na mochila, ó. Olha isso. Mano, que da hora, véi. Tem muito detalhe que dá pra ver dessas skins, não é não, mano? A Epic Games tá muito de parabéns, véi. As últimas skins, não só as últimas, como todas, na verdade, véi. Tipo, as últimas que eu recebi, eu comecei a reparar mais nisso. É isso que eu tô querendo dizer. Eu comecei a reparar muito mais nos detalhes das skins, cara. Sério, tá muito bem feito. Se você for comprar, elas já estão na loja. Código GabrielGF na loja. Eu recebi essas skins adiantadas, mas eu não consegui fazer o vídeo na hora, né? E falaram que ia vir amanhã. Então, não sei. Não sei se foi algum erro deles ali. Mas, chat, muito obrigado. Código GabrielGF na loja. Se inscreva nos canais que estão aparecendo na tela. Foto roxa da loja e foto vermelha de tarefas. Postei os videozinhos lá. Tamo junto. Fique com Deus. Até a próxima vídeo e deixa o like e comenta o que você achou aí que eu quero saber. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e valeu.